Hello, everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar a palavra another. Another. Let's get started. Another significa um outro ou uma outra. Repita as frases em inglês. Gostaria de uma outra xícara de café? Would you like another cup of coffee? Você conheceu Carla, mas eu tenho uma outra irmã que você não conheceu, chamada Silvana. You've met Carla, but I have another sister who you haven't met, chamada Silvana. You've met Carla, but I have another sister who you haven't met, chamada Silvana. Há um outro restaurante por aqui onde poderíamos ir? Precisamos de um outro prato para o convidado. Por favor, me dê uma outra chance. Faça agora uma frase aqui embaixo nos comentários usando a palavra another e melhore o seu inglês. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês particulares por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, Basta estar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!